Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo. Como vocês podem perceber, a alegria de poder estar mais uma vez aqui com vocês na ausência de Dom Alberto, que está em viagem pastoral. E dessa forma, podemos entrar em contato com o seu povo, do qual também nós fazemos parte como sacerdotes e parte também do seu clero. E assim, poder conversar sobre temas que dizem respeito à nossa fé, aquilo que também ele propõe quando ele me pede para que possa vir aqui falar. Ele sempre dá uma sugestão de algum tema. E dessa forma, ele me pediu para que se possa falar sobre vocação, pelo fato de que na semana que nós estamos entrando, já de julho, teremos a alegria de poder receber quatro novos diáconos em nossa Arquidiocese de Belém, diáconos que estão se preparando para serem sacerdotes. E daí, então, quatro novos sacerdotes nós iremos ter até o final do ano, se Deus quiser. E assim, poder explicar um pouco que sentido é esta vocação, qual a importância do diáconato e do sacerdócio na vida de futuro presbítero. Quem sabe, até por curiosidade, muitos de vocês que estão aí nos assistindo não sabem como é a formação de um padre, quantos anos, para o que serve. E, então, esses programas agora nós iremos explicar um pouco aquilo que é a formação de um sacerdote para que se possa chegar até o diaconato e, assim, então, poder já entrar em sintonia com os nossos quatro novos diáconos que, no dia 6 de julho, serão ordenados na nossa Catedral Metropolitana. Vocação, como todos vocês sabem, já ouviram muito falar, vocação significa chamado de Deus. Sobretudo, iremos falar da vocação específica do sacerdote, a vocação específica do diácono. Vocação vem do termo latim, que significa, de vocara, que significa chamado. Então, damos a conotação de que alguém se sente chamado por Deus para fazer alguma coisa na vida da igreja. E, se alguma coisa na vida da igreja, nós chamamos de missão. Missão que pode ser exercida de diversas maneiras e, daí, então, os vários estágios da vida vocacional. Primeiramente, aquele de se sentir chamado por Deus. Quem sabe alguém, um jovem que se sente chamado para a vida sacerdotal ou a vida religiosa, ele, primeiramente, vive uma experiência pessoal com Deus, uma experiência profunda. Ao longo de sua vida, ele faz a primeira eucaristia, ele faz a preparação para a primeira eucaristia, faz a preparação para a crisma. Ou, então, em um determinado momento de sua vida, entrando numa comunidade ou fazendo parte de algum grupo, ele vai entendendo que sente algo a mais. E o que é esse algo a mais? É quando ele dá a chance de poder deixar que Deus possa falar de uma maneira mais íntima no seu coração. E isso se dá pela experiência de oração que se faz, isso se dá pela sensibilidade com as coisas da igreja. Quando você se esforça, até mesmo inconscientemente, em poder fazer as coisas da vida da igreja, você, então, vai sentindo que Deus chama você para uma vocação específica. Esses são alguns dos tantos sinais que Deus pode dar à vida de um jovem ou à vida de alguém que, mais tarde, se sentirá, então, chamado e confirmado para a vocação específica, que é a vocação sacerdotal, a vocação religiosa. E, dessa forma, ele sentindo, então, o chamado de Deus, ele sentindo que, de fato, essa sensibilidade com as coisas da igreja, essa sensibilidade para a vida espiritual, quando ele procura, ainda mais, poder ver nas coisas de Deus, no sentido da sua vida e até mesmo muitas coisas de sua vida se direcionam para a vida da igreja, ele, então, começa a entender o grande sinal de que Deus pode estar chamando para uma consagração de sua vida. E, a partir daí, então, esse jovem, depois que vai começando a sentir que, provavelmente, possa estar sendo chamado para a vida sacerdotal ou a vida religiosa, vai começando a procurar informações sobre a possibilidade, então, de um ingresso no seminário ou na vida religiosa. E, por isso, a primeira coisa, quando um jovem se sente chamado para poder consagrar a sua vida ou pensa na possibilidade de ser um padre, é, primeiramente, procurar o seu paro. Claro, todos nós, ou seja, toda a nossa região metropolitana ou nas vossas dioceses, com certeza, vocês pertencem a uma paróquia e, nessa paróquia, existe o paroco, que é responsável por toda aquela parte espiritual, evangelização e acompanhamento de fé da vida das pessoas. Esse jovem, então, procura o seu paroco para poder dizer aquilo que ele está sentindo. O paroco vai orientá-lo e, daí, vai começar um processo de acompanhamento vocacional para que, dessa forma, o direcione para aquilo que nós chamamos de encontros vocacionais nos seminários ou no seminário diocesano ou, então, na congregação religiosa, na qual o jovem, ele se sente chamado. No nosso caso, aqui na nossa Arquidiocese de Belém, nós temos o seminário São Pio X, Centro Vocacional do Antadeu Prost, que já faz esse trabalho, realmente, de acompanhamento, já desde o discernimento vocacional dos jovens, onde se fazem encontros específicos aos domingos e se passa um domingo, uma manhã de domingo, até o início da tarde, no seminário. Depois, se fazem encontros específicos de um final de semana para aqueles jovens que já estão se direcionando para a confirmação de que quer, realmente, entrar no seminário e, daí, então, o paroco o direciona e ele, então, começa esse processo de discernimento que, na linguagem da igreja, nós chamamos de vocacionado. Então, vocacionado o que é? É aquele que já está confirmado na sua vida que ele quer entrar no seminário ou ele pensa de ser um padre, um religioso. E, daí, então, ele faz esse processo de discernimento vocacional, ou seja, de pensar a sua vocação, de poder confirmar a sua vocação. E, dessa forma, ele começa os encontros vocacionais até chegar o grande momento, talvez, dependendo da intensidade com a qual ele está vivendo aquele momento, chega o grande momento de ele poder entrar no seminário. Daí, então, no seminário, nós temos várias dimensões de formação. O jovem, a partir do momento que ele teve uma experiência vocacional, a partir do momento que ele teve uma experiência espiritual profunda, uma experiência de discernimento que foi feita na sua paróquia, foi feita na sua comunidade, no seu grupo. E, dessa forma, então, ele vai começar a poder, no seminário, a partir do momento que, então, ele ingressa no seminário ou no processo formativo da vida religiosa, ele vive um primeiro momento da formação que é chamado de propedeutico. Propedeutico significa uma preparação, ou seja, um início de uma vida comunitária. O jovem passa, então, daquilo que é a convivência na sua família. Ao entrar no seminário, obviamente, ele sai da sua família e vai conviver com outros jovens também, dependendo do tamanho ou da capacidade do seminário de poder receber um determinado grupo de jovens. E, daí, então, dependendo daquele momento, ele vai se deparar, quando entra no seminário, com outros jovens que também passaram pelo mesmo processo que ele passou, ou seja, de discernimento vocacional, até chegarem ali naquele momento. Daí, o jovem começa o que nós chamamos de vida comunitária. Vida comunitária significa a minha vida colocada em comum com aqueles outros jovens e com o formador, onde todos os dias das nossas vidas, sete dias da semana, 24 horas, nós iremos conviver, morar com aquele grupo de pessoas. Daí, isso nós chamamos de vida comunitária. É claro que é já um primeiro momento de formação na vida desse jovem, porque de um ambiente familiar, de um ambiente onde provavelmente ele tinha autonomia no que diz respeito a ele mesmo, ou seja, ele tinha suas coisas, tinha sua vida, tinha somente seu pai, sua mãe, quem sabe seus dois irmãos, ou seu irmão, ou quem sabe até um filho único, quando vem para o seminário, ele passa a conviver com outras pessoas e coloca a sua vida também em comum. E, daí, começa a beleza, mas, ao mesmo tempo, o desafio da vida comunitária. Nesta vida comunitária, ele vai aprender o que são os trabalhos comuns, porque todo jovem, depois, ele se organiza na jornada, ele organiza tempo de estudo, tempo de trabalho e tempo de oração. Quando ele organiza, então, esse tempo, esse período do propedêntico é o primeiro impacto. Eu não estava acostumado em casa a ter uma vida dessas. E, com certeza, quando, entrando no seminário, eu vou começar a trabalhar, eu vou começar... Em que sentido trabalho? Trabalho comunitário, dependendo das várias funções que você vive. Então, ali, você vai fazer os trabalhos típicos de uma vida comum. E, nessa vida comum, você vai começando a entrar em primeiro contato com aquilo que você se propõe depois como sacerdote, trabalhar pelos outros. Você trabalha pelos outros. A sua vida toda é direcionada para os outros. Isso é identidade sacerdotal a exemplo do próprio Jesus Cristo. Para vocês terem uma ideia, já começa no seminário com essas pequenas coisas. Aí você vai começar, primeiramente, a trabalhar para os outros na vida comunitária. Você vai trabalhar pelos seus irmãos de comunidade. Depois você vai conviver com eles. Nessa convivência com eles, você vai, então, rezar com eles. Aí você vai passar num segundo momento, que é o contato com a vida de oração. Ou seja, você vai começar a rezar em comum, você vai começar a rezar a vida, as horas, por exemplo, do breviário, as laudes. Você vai acordar e vai rezar. Você vai chegar da escola e vai rezar. À tarde você vai rezar. À noite, antes de dormir, você vai rezar. Portanto, é uma vida também de intensa oração. E dessa forma, nós estamos vendo, então, as curiosidades do início de uma vocação sacerdotal, de um discernimento vocacional, como se dá essa preparação, para que dessa forma, então, quem sabe você que não sabe dessas curiosidades, comece a entender a riqueza, a profundidade e o desafio também da formação sacerdotal nos dias de hoje. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo. Para você que está nos acompanhando a partir de agora, mais uma vez, tenho a alegria de poder falar para vocês nesta viagem pastoral de Dom Alberto. Então, ele passará uns dias fora de nossa diocese e me dá essa alegria de poder estar aqui falando para vocês, falando para o seu povo e também para onde nossa Rede Nazaré de Comunicação chega com o seu sinal e, dessa forma, a evangelização e a reflexão no que diz respeito à nossa fé. Nós estamos, nessa série de programas, falando, então, sobre a vocação sacerdotal e religiosa, pelo fato de que teremos a alegria, nesta semana, a primeira semana de julho, que nós iremos viver, a ordenação de quatro diáconos que, no final do ano, serão também ordenados sacerdotes. Esse diaconato já é o último estágio, poderíamos assim dizer, de preparação antes dos sacerdotes, depois de todos os ministérios que eles foram recebendo. Foram admitidos as ordens sagradas, que é o primeiro estágio que se vive dentro do processo formativo de um presbítero, depois eles receberam o ministério do leitorato, receberam o ministério do acolitato, depois se tornam diáconos, chamados diáconos transeuntes, vem do latim que significa de passagem, transeunte, aquele que passa, aquele que caminha, aquele que se movimenta, daí então são os diáconos transeuntes, aqueles que vivem esse tempo de diaconato, esse tempo de serviço, para que depois recebam o segundo grau da ordem, do sacramento da ordem, que é o presbiterato. E daí então nós estamos falando sobre os fundamentos de uma vocação sacerdotal. É claro que ser padre hoje não é da noite para o dia. São anos de formação, são anos de estudo, são anos de vida comunitária, e dessa forma, nesse período agora, nessa série de programas, nós iremos falar um pouco também sobre as curiosidades da formação sacerdotal, que dizem respeito também a você, porque todo padre é ordenado para o serviço do povo de Deus. E dessa forma, então, mais do que nunca, você também é responsável por essa formação, com a sua oração, com o seu pensamento, a vida desses futuros sacerdotes. E daí então falávamos que o jovem, depois que ele entende que o Senhor o chama, por meio de uma vocação mais específica do sacerdócio ou da vida religiosa, ele descobre isso numa experiência profunda e pessoal com Jesus Cristo, depois ele vai discernindo isso primeiramente com o seu paroco, na sua paróquia, na sua comunidade de origem, depois, dependendo do discernimento, dependendo do acompanhamento, ele então decide de poder ingressar no seminário ou na vida religiosa. E daí então o paroco encaminha o jovem, e daí então o jovem começa a fazer os encontros vocacionais, começa a fazer os encontros de preparação para a entrada no seminário ou na vida religiosa. Depois esse jovem entra no seminário ou na vida religiosa, e dali então ele vive um aspecto realmente muito importante da sua vida, chamado de propedeutico, que é essa preparação já, esse primeiro contato com a vida diocesana, com a vida religiosa, com a vida de uma formação sacerdotal, para que ele entenda depois em que coisa consiste a vida de um sacerdote. E falávamos então que quando ele entra no seminário, ele vive uma vida comunitária, e nessa vida comunitária ele passa a partilhar também da sua vida no trabalho, no trabalho, na oração, como nós dizíamos, então ele passa a rezar realmente de uma forma constante, sobretudo no primeiro período da formação, esse chamado propedeutico, ele vai começar a estudar aquilo que nós chamamos de liturgia das horas. Para quem não sabe, nós consagrados, nós padres, já começando com o diaconato, nós temos o dever de poder, na nossa vida, rezar três orações em três momentos do dia, que nós chamamos a oração das laudes, a hora média, as vésperas e as completas, são quatro na verdade, né? Depois existem outras orações que nós fazemos, porém, podemos nos adaptar de acordo com o tempo, mas as horas em que o padre precisa, e tem a obrigação, inclusive, pelo direito canônico e pelo próprio compromisso que ele assume no diaconato, é a oração dessas horas do dia, que já começa com as laudes, portanto, pela manhã, depois a hora média, ou seja, a hora média dividida em três, hora nona, hora sexta e hora terça, são nomenclaturas, já do período medieval, inclusive, que dizem nona hora, quando os dias eram divididos, quando os horários eram divididos por esses nomes e permaneceram até hoje ainda nos nossos breviários, a hora nona, a hora sexta, que é o meio-dia, a hora nona, nove horas, a hora sexta, que é o meio-dia, e a hora terça, que é a terceira hora, poderíamos assim dizer, ou três horas da tarde. São essas orações, então, que nós fazemos no que diz respeito à hora média. O sacerdote, ele pode fazer uma das três, ele pode fazer ou a oração das nove da manhã, ele pode fazer ou a hora sexta do meio-dia, ou então a hora terça das três horas da tarde. O sacerdote pode escolher uma das três, porém, ele deve rezar as laudes, que é a oração da manhã, uma dessas três durante o dia, à tarde, às vésperas, e à noite, às completas, que é justamente a oração da noite. E para que o jovem, então, comece já a entrar em contato com aquilo que ele irá receber depois como um compromisso e como uma obrigação de poder realmente rezar, então, ele começa a entrar em contato já no propedeutico, nessa primeira parte da formação. Então, o seminarista é aquele que reza junto com a sua comunidade nas laudes, então, quando acorda, ele reza ao meio-dia, depois reza às vésperas e às completas. E daí, então, ele já começa a entrar em contato com esse estilo de vida também da oração. Depois, um outro aspecto que já começa é aquele da dimensão formativa intelectual. O jovem, quando ele entra, ele vai começar também a entrar em contato com aquilo que é a vida de estudo. A vida formativa de um sacerdote dura de seis a oito anos, dependendo de onde ele está. Ele faz duas, poderíamos dizer, faculdades. Ele faz uma primeira formação, uma faculdade, dependendo de onde ele estuda, são faculdades e cursos reconhecidos ou podem ser reconhecidos posteriormente. Ele faz uma primeira faculdade, que é a Faculdade de Filosofia, e uma segunda faculdade, que é a de Teologia. Dependendo da universidade, do instituto, onde ele vai estudar, então, pode ser que o curso de Filosofia dure de dois a três anos e o curso de Teologia de três a quatro anos. Daí, então, ele, antes de ser sacerdote, desde quando ele entra no seminário, até ele se formar sacerdote, podemos contar já aí de seis a oito anos. No meu caso, por exemplo, foram oito anos de formação, porque desde quando eu ingressei no seminário aqui da Arquidiocese de Belém, depois me formei em 2008, depois do período de bacharelado na Teologia, onde foram quatro anos, três anos, e mais três de mestrado. Então, para vocês terem uma ideia de quanto é que, de fato, antes de sermos sacerdotes, passamos por esse tempo de profundo estudo, de formação constante, que também requer uma exigência intelectual de fundamental importância para a capacidade do sacerdote de comunicar e de falar da palavra de Deus. Daí, o seminarista que está no propedeutico, ele começa a entrar em contato também com a vida intelectual. Daí, ele vai organizar o seu tempo de estudo, ele vai começar a aprender também a organizar o seu tempo para o estudo. Quando nós estávamos na nossa família, com certeza estudávamos de manhã, tarde, à noite, ou quem sabe muitos já fizeram faculdade, entraram no seminário depois da faculdade, muitos entram depois do ensino médio. Ou seja, de qualquer forma, no seminário nós aprendemos a organizar o nosso tempo para o estudo, tendo um tempo realmente dedicado para o estudo, para a meditação, e dessa forma, o estudo requer uma organização. Já no primeiro ano de seminário, que é essa formação propedeutica, então, o seminarista já começa a entrar em contato com aquilo que é a organização, tanto do ponto de vista de uma metodologia de estudo, como é que ele vai estudar, como é que ele vai organizar os seus estudos, como é que ele vai, por exemplo, fazer os seus trabalhos acadêmicos, onde ele deve ir, a biblioteca, ou seja, entrar realmente em contato com essa vida intelectual, com essa vida acadêmica. E, dessa forma, ele vai sempre entrando em contato com aquilo que é essa vida acadêmica, ele vai ser preparado para justamente enfrentar, entre aspas, aquilo que são as duas faculdades, a faculdade de filosofia e a faculdade de teologia. Geralmente, então, esse período propedeutico é um período muito bonito. Eu me lembro, por exemplo, do meu período de propedeutico, onde eu tive a oportunidade de poder morar por quatro anos na minha paróquia de origem, que já foi, para mim, um seminário menor, poderíamos assim dizer, um propedeutico, realmente uma preparação para a vida sacerdotal, com o meu paroco, até hoje, Mons. Marcelino, do qual eu agradeço muito por tudo aquilo que hoje eu sou e por aquilo que ele me transmitiu. E, dessa forma, entramos em contato com esse primeiro momento e depois nós começamos a ingressar naquilo que é verdadeiramente a vida formativa na filosofia. Daí, então, meus irmãos e irmãs, nós estamos vendo essas etapas de formação da vida de sacerdote para que depois se chegue até o diaconato e, assim, nos preparemos também para esse grande momento em nossa Arquidiocese de Belém, quatro novos diáconos que, no final do ano, serão quatro novos sacerdotes para a vida da Igreja. Para você que, então, não sabe das curiosidades de uma formação sacerdotal, nós estamos conversando sobre ela e, daí, então, você percebe mais ainda a necessidade que se tem de rezar para os nossos seminaristas, de rezar pela perseverança dos sacerdotes também. Nossa vida é muito empenhativa e, por isso, então, nós nos sustentamos graças às orações de cada um de vocês. Não é realmente fácil nós termos que consolidar aquilo que é o ideal de uma identidade presbiteral com aquilo que é a nossa realidade humana, muitas vezes. E, daí, então, é claro que até o próprio Jesus Cristo viveu essas duas realidades. Sua realidade divina, porém assumindo a nossa humanidade e limitação da nossa humanidade. Mas ele soube ser exemplo para cada um de nós. E, daí, então, também isso serve para nós como sacerdotes hoje. Ou seja, a sua oração também nos ajuda a poder sempre ter em mente que quando nós estamos nos desviando daquilo que é nossa... o que deveria ser a nossa identidade sacerdotal, a oração de vocês nos ajuda a nos fortalecermos ainda mais. Vamos pedir a bênção de Deus, portanto, para todos os seminários do nosso Brasil, os seminários por onde chegam esses sinais da nossa rede Nazaré de comunicação para os seminários de nossa arquidiocese e, assim, então, poder fazer com que o Senhor fortaleça a vida dos futuros sacerdotes de nossas igrejas particulares. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.